Fala pessoal, hoje é Halloween e como o LoL tá cheio de campeão assustador, tipo o meu Yasuo e o Karthus do Minerva, a gente decidiu fazer um especial 2v2, Howling Abyss não é em Summoner Drift, e o time que ganhar vai poder aprontar umas travessuras com o time perdedor, então vamos ver o que vai dar isso aí. Matzo, vai dar gol ou lixo? Dá gol! Quem vai gravar o jogo é saudadinho. É, nojeto, dá gol. Dá gol. Hum, vou banir esse daqui, ó. Ah, é sério isso? Tá lá do lixo, no meu destoco não. Tá, toma então. Bonichá Coringa. Eu tô lendo aí, viu, Matzo, pode banir esse cara aí, mano. Tá lendo sim. Tá, já tô pesado. Talvez Recarim, Recarim. Pode ser. Recarim é uma boa. Ah, tem um potencial chato. Ah, eu ia pensar em... Muito obrigado. Muito obrigado, guys. Muito obrigado, otários. Ah, eles pegaram... Ah, tem fushy pick nessa boda, né? Que porra é essa, mano? Muito obrigado, otários do caralho, vão ser maquiados. Ah, mano. É, vou pegar isso aqui. Vai de Kalista aí. Bolinho, mas acho que esse lance era melhor pro Matzo. Hum, verdade. Ia ser roubado, viu? Tinha fushy pick nesse jogo, cara. Que nojeira, sério. Chora mesmo, viu? Dona de bóstal. Que nojeira, velho. Ué, não tem... Ah, velho. Começou o choro já, Matzo? Meu Deus do céu, cara. O Pacto está feito. Fez o Pacto. Os caras já estão aqui, velho. Vem aqui. Bota. Bota a cara aí, hein? Que é outra, eu vou dar outra, viu? Boa, Azal. Tá jogando bem, viu? Tá mandando bem. Então toma aqui também. Boa. Faltou no... Isso aí. Essa é a semana toda. Começou de Gota ainda. Vamos tomar, Matzo Kaze. Toma. Toma aí também. Quer outra, eu vou dar outra. Então toma push aí, vai. Tô jogando bem, viu, Azal. Obrigado. Vai, que é isso? Tô indo aí nele agora. O Matzo flechou, tá? Como assim eu flechei, velho? Toma. Nossa, eles têm um combinho mal roubado. Boa. É assim mesmo com os skills. Tá mirando bem. Mirando que sabe. Vamos dar uma botada. A gente precisa matar o Matzo, viu? Isso é nice. Toma. Boa. Devia não, viu? Diz que o shot é... Pra tomar, mano. Boa. Certa não. O shot é pra errar. Dá um rolinelso ali neles, ó. Toma. Queima, viado. Satã. Vai, velho. Vai se... Tá jogando bem, Azal. Tem ult da Karista, mas a gente quer flechar. Não dá, não dá. Valeu, Kame. Toma. Ixi, capotei aqui, irmão. Vai sair nem só, não? Ai. Tô sem mana. Nice. Ai, voltou a mana agora, velho. Voltava dois de mana. Tô correndo, peraí. Tô sem flash ele, mas tem heal. É, isso aqui não me prende, não. Calma aí, espera aí. Pra pegar outro. Tomei um shablau aqui, aqui já, velho. Caralho, pai. Pode ir indo neles, pode ir neles. Isso, cara aí. Ai, velho. Valeu, Minervinha. Meu Deus do céu, ridículo. Empalado. Jogou bem, jogou bem. Tá de boa, velho. Nossa skin é bem melhor do que o... Que vocês. Jogou bem. Jogando o que sabe. Flash do Matos voltou já, possivelmente. Ou vai voltar já já. Voltou não, tô sem ainda. Pode dar um in-me. Não! Ah, faltou muito pouco pra estourar a lança, velho. Fih, tá jogando bem, hein, Zao. Neutralizado, que chama? Aqui teve neutralizado. Tô voltando, Minerva. Ó, dei slow. Ataca, ataca, ataca. Ah, dá pena. Faz boa, faz boa. Apoio. Ai, caralho. A donzela. Aranha, meu reino, minha casa. Aqui vocês não ganharam. Vou fazer Kalista e letalidade. Matar um Minerva com uma lança. Caralho. E Edson postou no Twitter que é bom no UF. Vou testar aqui também. Toma ele. Toma ele. Oh! Aquele abraço aí, Matos. Tá jogando legal, viu? Caralho, velho. Os caras usaram tudo, né? Colome, Nevinha. Até a próxima. Cobre aí, cobre aí. Quer outra? Ai. Ai, ai, ai. Ai, rolando, otário. O lado, cocôs dentro. O Kami tá full lixeiro, velho. Full quê? Lixeiro? Full lixeiro, sim. Tá fazendo nada ali. Pô, meu mid laner tem que carregar. Quer morrer aí? Rita a torre, não? Vai, Rita, na torre. Tenar o farm pro Matos. A Kali só vai ter útil, cuidado. Tô jogando bem, viu, Zao? Comando legal. Corre, então. Ah, tô jogando com o Instan. Que droga. Ah, tô jogando com o Instan. Tá comando legal. Eu já curei, otário. Calma aí. Ai. Tô jogando com o Instan. Eu já morri aqui, velho. Quer levar? Pera, pera. Ai. Mandar a donzela primeiro. Ah. Trancando. Ah, velho. Muito bloco, mano. Tô rindo. Dessa caixa aqui. Tô aí. Você mata ele aí? Eu tô com o Zao aqui. Calma, Le. Vou ficar só no Slow aqui. Ai, velho. Tava sem lança, velho. Que droga. Vamos de Inibzinho. Vamos farmar fácil, velho. Free farm aí pra nós. Free farm. Tava sem lança. Dá XP aí, otário. É, eu tô jogando bem. Boa, seis. Como é? Tá jogando bem. Velho, o Brand foi meio corposo. Deixaram o OP e acabou o jogo. Voltar? Hum, não faço muito. Três, velho. Não. É, o Mordecais ia pôr com a barba. Ah, velho. Não tem, velho. Ela com sem counter pro Mordecais. É, rapaziada. Carinha pintada, hein. Mão no cu, velho. Carinha pintada. Eu falo um tonal de Iglipof. Ah, velho. Não acredito nisso, velho. Eu queria pintar, velho. Eu fiz ponos. Vai tomar o Iglipof. É, melhor que três? Acho que não. Caralho, velho. Não. Tá nos ônibus aí. Beijo. Piste. Bom, como eu e o Zal ganhamos o 2v2, agora a gente vai pintar esses rostinhos lindos aqui. do nosso jungle e do nosso mid laner. Vamos ver o que a gente vai apontar aí, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso daqui, isso daqui? O que é isso daqui, velho? Não sei, é o diabinho com meio francês, cara. Mano, é tipo uma mistura de mexicano com sal. A sua ficou muito melhor. Muito melhor. Então esse foi o resultado da nossa brincadeira. Espero que vocês todos tenham um excelente Halloween com muitos docinhos. Comenta aí embaixo qual obra de arte vocês acham que ficou melhor. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. E aí 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 E aí